O projeto RGV na Praça nasce de uma ideia do curso de pós-graduação em recursos genéticos vegetais a partir da orientação da professora Fernanda Vidigal. E ele é uma estratégia para aproximar o cidadão comum do conceito de conservação, onde a partir das mudas que eles recebem de espécies nativas, eles vão estar contribuindo para conservar em seus quintais essas espécies que são nossas, tanto ornamentais como florestais, hortícolas. Eu adquiri na primeira vez dessas plantas que eu adquiri de vocês, estão aí, algumas até hoje ainda estão aí para vocês verem, que foram bem aproveitadas, e espero que esse trabalho continue sendo feito, que traz muita vantagem, e vantagem de todo tipo. E aí eu fiz com essas plantas, eu fiz algumas que aproveitei em casa, plantas de feio, de jardim, dessas coisas assim, e outras eu levei, assim, dei alguns amigos na roça, porque eu não tinha condições de cantar, porque meu quintal é muito pequeno. Eu fiz bonsai, aqui é bonsai, aqui é de... Primeiro, nós vamos ter frutos garantidos, sem agrotóxicos, que você mesmo produziu, frutos do seu terreiro, conseguindo copulado, é o fruto da sua casa que você produziu, sabe que eles não estão com alto terror de agrotóxicos. Segundo, ela vai te dar sombra, ela vai te purificar o ambiente, enfim, quantas coisas boas ela vai trazer quando se alimenta bem esse recurso. O projeto, ele nasceu principalmente a partir de uma avaliação que foi feita por alunos da disciplina de conservação de recursos genéticos, onde foi feito um levantamento nos quintais de vários moradores aqui da cidade de Cruz das Almas, na Bahia, e foi identificado que o que se conservava, basicamente, nos quintais eram espécies exóticas, sendo que uma das estratégias que se buscou no RGV foi justamente reintroduzir a conservação daquilo que é nosso, dos nossos recursos genéticos vegetais. Plantas nativas do nosso país, que é um país mega diverso, que tem tantas espécies de importância econômica e ornamental. Quais foram as montes que a senhora recebeu? Acerola, acerola e acerola. Pode ser planta de jardim, que eu gosto de plantar, eu tenho um jardim na minha casa, mas eu tenho uma sempre ativa, eu não gosto de ficar com ela definitivamente, eu gosto de sempre, de vez em quando, estar mudando. Alguma suta também, que eu possa levar para a roça, que dê, né, no caso, uma suta diferente. Pronto mesmo de sinais, porque assim, minha mãe gostava muito, infelizmente ela não está aqui comigo, mas ela gostava de todos os tipos de chá. Citeva, Merice, Capi Santo, Anador, Navagina, Tapete de Oxalá, Bodo, Arrumã, Capi Santo, já falei, Pitanga, Navagina, já falei, isso aí. Arteron grosso, arteron miúdo. E a deus vizinhos, que às vezes vem muito me pedir aqui. São pessoas que, sabe, dentro da época da minha mãe, minha mãe plantava, e eu não faço questão, porque chegar aqui eu ponho igual à vontade, porque eu acho que tudo é nosso, não tem essas coisas. No âmbito da conservação participativa, esse projeto, ele é extremamente importante, porque não só aproxima o cidadão comum, do que de fato é a conservação de recursos genéticos vegetais, como também faz com que a academia, ela tenha um olhar mais amplo acerca do que significa de fato conservar. Os alunos, eles têm a oportunidade de sair do plano conceitual e entrar de fato na prática. Espero que as pessoas que adquiriram na primeira edição, que tenham aproveitado bem, que agora saibam também procurar e adquirir para aproveitar melhor. o que incentiva outras pessoas fazerem a mesma coisa para que isso haja uma expansão melhor desse trabalho, né? Foi ótimo, foi. Foi bom, né? Foi bom, né? Então não pode acabar o redimim na praça. Não, de jeito nenhum, não tem que impedir no ar. Meu coração é sartão, seca, terra molhada Do cabo de inchado valente eu sou Esse pezinho de serra é minha morada Em cada semente plantada...